então vamos lá esse aqui é o nosso simulador de preços e é com ele que a gente vai fazer aqui a nossa análise custo volume lucro tá vamos imaginar que isso aqui uma pequena loja de confecção de moda malha que está enquadrada no simples nacional então em razão do faturamento vamos supor que ela esteja aqui enquadrada nos 11 na faixa de 11 e meio por cento é o simples nacional dela tá aí nessa faixa de 11 e meio por cento digamos que a gente tem aqui também de comissão vamos botar aqui 3 e meio por cento de comissão que a gente paga para a equipe de vendedores vamos colocar aqui um frete de 2% em relação a ao transporte da mercadoria até a loja né e isso aqui eu tô só supondo tá não é um caso real lá na empresa que você vai estar avaliando ou na sua própria empresa se você por acaso é tem uma loja venda dessa aqui você já vai fazer com os dados reais custos fixos normalmente se utiliza entre 8 e 10 por cento aqui é do preço de venda para custear as despesas fixas né então vou botar aqui oito por cento e de lucratividade aqui vamos estimar aqui é uma o 40 por cento né de lucratividade considerando o preço da mercadoria 25 reais eu já vou ter aqui 25 né 25 reais esse simulador já vai fazer aqui um marcado de 2,8 e me dá o preço calculado de 71 reais então você vai notar aqui é para o caso de de você utilizar o critério de rateio das dos custos fixos para a formação de preço ele vai dar um preço calculado aqui bastante elevado né se você tiver uma situação em que o seu concorrente tem um preço de 65 reais por exemplo né ele tá abaixo do seu preço isso dificulta para você é a competir com este preço a casa se por acaso você tem um produto que guarda um nível de semelhança muito grande com seu concorrente a qual é a solução para esse caso né que eu que a gente conversava antes que a é a sugestão do mundo do método de análise custo volume e lucro eu vou extrair daqui da formação do preço os custos fixos né eu vou extrair desse cálculo a o rateio de custo fixo então eu vou colocar aqui ó vou colocar zero quando eu coloco zero aqui no nos custos fixos olha o que acontece com o preço do meu preço eu agora tô abaixo do preço do meu concorrente então eu me tornei mais competitivo do que ele como eu sei que aqui eu tenho uma lucratividade ainda de r$ 23 ou seja de 40% eu posso ainda ser mais ousado e reduzir aqui ó preço negociado aqui o meu preço calculado para uma margem de 40 por cento se eu quiser reduzir um pouquinho mais eu posso colocar aqui um preço negociado de R$ 57 para ficar ainda mais competitivo né então o meu preço agora ele tá muito competitivo em relação ao preço dos meus concorrentes né eu tô vendendo aqui por R$ 57 um produto que guarda muita semelhança com esse daqui que tá sendo vendido por R$ 65 e isso me torna muito competitivo e eu tenho aí a possibilidade de aumentar o meu volume de vendas por isso o nome do do modelo é análise custo volume lucro porque eu vou trabalhar estrutura de custo para aumentar o volume de vendas e assim obter lucro e aí você deve me perguntar mas tá aí os custos fixos eu não vou pagar claro que vai pagar mas vai pagar com a a escala de produção com a escala de vendas com aumento não é que você vai ter né nas vendas em razão dessa desse preço que você tem agora que é mais competitivo aí eu vou vir para cá cá cálculo das quantidades quando eu venho para cá para essa planilha vamos imaginar o seguinte que eu tenho aqui na minha loja quatro itens né eu calculei o da t-shirt ali não é atrás e o preço que a gente definiu como como negociado foi de 57 como o custo é de 34 eu tenho uma lucratividade de 22 e 31 isso aqui são dados lá do simulado tá e aí ele vai me dar uma margem de contribuição da ordem de 39 39,14 por cento e se a margem de contribuição que esse produto me dá em relação ao preço de venda aí digamos que eu fiz eu fiz essa mesma conta para todos os outros itens os outros três itens que itens que eu tenho na minha loja tá quando eu faço aqui para os outros três itens eu encontro essas margens aqui de contribuição para cada um dos outros três então eu tenho quatro diferentes margens de contribuição para quatro quatro itens diferentes que eu venho na minha loja cada um desses contribui como estatística de venda diferente a t-shirt vende 50 por cento é 50 por cento das minhas vendas isso aqui também tudo estimado tá o short 20 por cento a blusa é representa 20 por cento das minhas vendas e calça é apenas 10 por cento das minhas vendas em razão disso é que eu consigo calcular as quantidades como é que eu vou calcular essas quantidades aí eu preciso pagar meus custos fixos com aquela margem de contribuição que identifiquei ali então eu vou colocar aqui por exemplo se eu tenho um custo fixo de cinco mil cinco mil reais eu coloco aqui o custo fixo cinco mil ele me dá aqui do lado as quantidades que eu tenho que vender de cada item desse tal t-shirt short blusa e calça para pagar meus custos fixos é aqui que eu acabei de identificar o meu ponto de equilíbrio ou seja se o meus custos fixos são de cinco mil na hora que eu vendo 112 peças de t-shirt é 40 shorts 31 blusas e 10 calças eu pago os meus custos fixos eu vendendo um total de 193 peças com aquelas margens de contribuição eu consigo pagar meus custos fixos se eu quiser estimar aqui uma meta de lucro eu posso colocar aqui ó por exemplo eu quero ter três mil reais de lucro 3 mil se eu botar três mil reais aqui ele já vai calcular agora as novas quantidades que sejam suficientes para eu pagar meus custos fixos e ainda ter uma margem de lucro de 3 mil tá então essas são as novas quantidades que acontece para aquela situação ali eu também encontro meu custo fixo aqui dessa outra forma tá deixa eu deixar eu zerar aqui novamente ó eu posso encontrar já em razão do faturamento você não tá bem aqui tem assim ó margem média de contribuição que a média de lucratividade que eu tenho em cada peça se eu coloco meu custo fixo aqui é essa planilha ela vai fazer a seguinte conta ela vai dividir meu custos meus custos fixos o valor dos custos fixos por essa margem média de contribuição onde é que vem essa margem média de contribuição ela vem daqui ó é a média das margens de cada um dos itens tá é o somatório dessas quatro margens dividido pelo número de itens que no caso aqui são quatro itens né é eu ganhando 39% em uma 41% na outra assim 45% na outra 50% na outra me dá uma média de 52 aqui ele já fez a conta é a média daquilo lá quando eu coloco aqui meu custo fixo de 5.000 5.000 ó ele me dá aqui o meu ponto de equilíbrio meu ponto de equilíbrio vai acontecer acontecer quando eu vender nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e 35 centavos quando eu vender esses nove mil seiscentos e oitenta e dois e 35 quando meu faturamento foi esse valor eu empatei paguei os custos fixos isso aqui é um ponto de equilíbrio note que o seguinte se eu botar aqui ó três mil reais de lucro esse valor não vai alterar porque que o meu ponto de equilíbrio não não altera ele continua sendo nove mil seiscentos e oitenta e dois tá ele não altera é em razão de que o meu custo fixo ele é definido pela pela pelo valor do meu custo fixo se eu aumentar o meu custo fixo aqui para seis mil aí sim ele aumenta aqui o meu ponto de equilíbrio para 11 esse agora vai ser o meu novo faturamento ok então essa é a ferramenta aqui embaixo tem um link onde você pode fazer o download dessa ferramenta aqui e você vai usar nos seus atendimentos nos seus estudos essas duas ferramentas aqui o simulador de preço para você calcular o preço exato do seu produto não é você pode também aqui para usar o método de análise custo volume lucro extrair os custos fixos e calcular aqui qual é o seu ponto de equilíbrio definindo quais quantidades você precisa vender para cada uma dessas situações ok então qualquer dúvida deixa aí nos comentários baixa a ferramenta para você treinar e por hoje era isso muito obrigado um grande abraço e até a próxima